Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A programação oficial do Carnaval 2024 de Uberlândia começa hoje com a entrega da chave à Corte de Momo e Baile. Prefeitura de Uberlândia é reconhecida pela Caixa como a primeira do país a obter selo Safira de Gestão Sustentável. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Na noite desta sexta-feira, a Prefeitura de Uberlândia inicia a programação oficial do Carnaval com o baile Noite dos Antigos Carnavais e a tradicional entrega da chave ao rei, rainha, princesa e bobo da corte. A festa, organizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, será aberta às sete da noite na Praça Clarimundo Carneiro com a banda Quinteto do Samba e Bonecos Gigantes. Os festejos seguem até terça-feira, dia 13, com diversas atrações, incluindo desfile de bloquinhos, matinês e baile de máscaras. No domingo, dia 11, a partir das seis da tarde, as agremiações carnavalescas entram na passarela da Avenida Balaiadas para o tradicional desfile. Na segunda-feira, dia 12, às três da tarde, acontece a apuração do desfile. E na terça, dia 13, às oito da noite, o desfile das campeãs. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira a programação completa. Prefeitura é reconhecida pela Caixa como a primeira do país a obter o selo Safira de Gestão Sustentável. O prefeito Adelmo Leão recebeu, na tarde de ontem, o selo Caixa de Gestão Sustentável na categoria Safira. O selo foi concedido pela Caixa Econômica Federal em reconhecimento à gestão municipal por adotar as melhores práticas em governança e sustentabilidade, demonstrando eficiência na aplicação de recursos financeiros e ambientais. A Prefeitura de Uberlândia é a primeira entre os executivos municipais de cidades brasileiras com mais de 700 mil habitantes, avaliados até o momento, a conquistar a classificação, obtendo nota máxima em 13 dos 20 indicadores avaliados. O encontro contou com a presença de diversas autoridades e representantes da Caixa, como o Superintendente Nacional Emerson Leal Rocha, o Superintendente Executivo de Governo do Triângulo Mineiro, Gilmar Passos, o Superintendente de Rede do Triângulo Mineiro, Cleiton Rosa Carneiro, o Gerente de Governo de Uberlândia, Cristiano Kruger, entre outros. Na classificação, a Prefeitura destacou-se principalmente com nota máxima nos indicadores acesso à água potável, acesso à coleta de esgoto, índice de tratamento de esgoto, coleta seletiva, saneamento básico, eficiência energética, plano municipal de habitação, capacidade de pagamento, atendimento à lei de responsabilidade fiscal, despesas com pessoal, regularidade das contas públicas, certificação em governança, adoção do sistema BIM e pegada de carbono. Com a chegada do Carnaval, a Prefeitura de Uberlândia informa que os serviços municipais poderão sofrer alterações até a próxima quarta-feira, dia 14. Lembrando que na terça-feriado de Carnaval, você confere o desfile das campeãs na Avenida Balaiadas. Além disso, foi decretado ponto facultativo na segunda-feira, dia 12, e na quarta-feira, dia 13. O ponto facultativo termina ao meio-dia, com retomada do expediente administrativo no período da tarde. Para saber o que abre e o que fecha nesse período de Carnaval, acesse o portal da Prefeitura em uberlandia.mg.gov.br. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, disponibilizará linhas especiais de ônibus para atender à volta dos foliões que vão acompanhar os desfiles de Carnaval na Avenida Balaiadas, no bairro Martelena, na noite de domingo. A CETRAN também reforça que quatro linhas já atendem a região e poderão ser utilizadas no trajeto de ida até o sambódromo. Para ir ao evento, a população poderá utilizar as linhas A109, A146, A149 e I251, que tem o desembarque próximo à Avenida Balaiadas. Para atender à volta, estão disponíveis as linhas especiais S906, S907 e S908, que irão sair às três da manhã de segunda-feira, dia 12, do ponto localizado na rua Álvaro Alves Pinto, na rua Álvaro Alves Pinto, entre as ruas Cumari e Joaquim Vieira Ramos. A edição de hoje fica por aqui. Retornamos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e bom carnaval a todos. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Carlos Davi. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aí. Legenda Adriana Zanotto